E aí galera, aqui é o Steven Universe por trás da série, e como hoje é o último domingo de abril, o vídeo especial de hoje será uma análise completa e umas teorias do evento In Too Deep. Primeiramente, a promo já começa com Steven e Peridote sentados no colchão, quando sentem um pequeno terremoto, que possivelmente deve ser a Drusa ou o Cluster em Clodin. Vale lembrar que Steven e Peridote estão no mesmo lugar do vídeo Lide com Isso, que saiu umas semanas atrás. Logo depois, aparece a Malakita na Ilha da Máscara, quase se libertando das correntes d'água feitas pela Lapis, e parece que nesse momento, Jasper está tendo maior controle sobre a fusão. Então, Garnet Pérola e Ametista sincronizam e formam a Alexandrista, e começam a luta de fusão. É óbvio que quem envia o sneak peek vazado de Super Artemelo Island já sabe o resultado da luta. Enquanto isso, Steven e Peridote devem estar a caminho do centro da Terra para deter a Drusa, e Steven nota que algo não está certo, o que ele deve ter dito antes daquela mão da janela no final do vídeo. Depois, eles parecem bateria algo imenso, parecido com um ovo ou com uma cápsula, onde a Drusa pode estar prestes a chocar. E Steven deve estar com tanto medo, que ele fica em estado de choque ou paralisado. E sobre aquela mão no final do vídeo, eu acredito que possa ser uma das milhares de mãos da Drusa, já que ela foi formada por inúmeras capridinhas. Mas tiveram pessoas que disseram que poderia ser Alexandrite, o que é menos provável, pois Alexandrite sendo uma fusão gigantesca, seus braços e mãos seriam muito maiores do que aquele, em relação a Steven. Então é isso pessoal, ah, e mais uma coisa, no dia 12 de maio, que é quando começa o evento, serão dois episódios seguidos, que provavelmente serão Super Atendendo Aizen, seguido de Jandriel. E nas outras três semanas, será apenas um episódio, totalizando cinco episódios novos, basicamente um Steven Bones. Espero que vocês tenham gostado dessa análise falada, e se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem um like para eu saber se gostar. E até o próximo vídeo.